Álvaro, o mercado tem visto com boas chances a reabertura do ciclo de alta de juros. Como isso tem implicado nas estratégias de alocação de renda fixa? Então, Carol, esse tema tem sido super importante nas últimas semanas. A política monetária está com uma volatilidade muito grande e a gente resolveu fazer mudanças mais defensivas. Então, hoje, em resumo, o pós-fixado, por exemplo, tem mais importância do que tinha nos outros meses nas alocações de renda fixa. Além disso, a gente mudou também a nossa posição em inflação e também em pré-fixado. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho mais aqui no podcast, mas o resumo da história é uma posição mais conservadora em renda fixa. Muito interessante. Vamos entrar nesse detalhe e vamos entender também como foi o mercado de crédito e como a gente está vendo as alocações. E começa agora o programa Estratégias de Renda Fixa. Sejam muito bem-vindos ao programa Estratégias de Renda Fixa. Eu sou Carolina Camura, RI do time de Portfólio Solutions e estou aqui, como sempre, com o Álvaro Frasson, estrategista macro de Portfólio Solutions. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Valeu, Carol. Obrigado pelo convite mais uma vez. E Frederico Cury, analista de crédito do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo, Fred. Fala, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Olha, mercado de agosto. Vamos falar aí desde o último episódio, então vamos falar aí de agosto, início de setembro. O mercado tem sido muito volátil, está muito volátil a política monetária no Brasil, Álvaro. Vamos entrar em detalhe nessa primeira pergunta que a gente já deu o spoiler. Qual a sua visão no cenário macroeconômico de política monetária? O que mudou? O que está acontecendo? Tá bom. Eu acho que essa pergunta, Carol, ela é, digamos assim, a central para o debate de renda fixa e de alocação. Porque se há dois meses atrás a gente falava que era praticamente, não sei, não digo impossível, mas era muito baixa a probabilidade de uma reabertura de alta de juros nesse ano, agora a gente já está, digamos assim, com uma praticamente garantia de que o próximo movimento do Copom será a semana que vem de 18, será de 25 pontos base de alta. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Por que que isso está acontecendo? Diversos fatores. Acho que o primeiro deles é que aqui dentro, no Brasil, a atividade está surpreendendo muito. Os dados estão muito fortes. Mas, vale lembrar, a gente está com taxas selic acima de dois dígitos há mais de dois anos. Isso, em tese, é contra acionista. Se é contra acionista, em tese, isso deveria estar contraindo o crédito, contraindo os salários, contraindo a demanda. Isso não está acontecendo. Pelo contrário. O crédito está expandindo, os salários estão crescendo. E o efeito disso na economia é, obviamente, uma economia mais aquecida. Bom, por um lado, ruim para as expectativas de inflação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a nossa moeda, ela vem sofrendo com uma depreciação muito grande das commodities. Das três principais, por exemplo, da nossa pauta de exportação, minério de ferro, soja e petróleo, respectivamente, elas caem no ano 33%, 25% e 12%. Então, assim, é uma queda muito grande. E como a nossa moeda é muito correlacionada com commodities, dificilmente você vai viver um ambiente onde commodities depreciam tanto como está acontecendo esse ano, em razão, claro, dessa atividade chinesa um pouco mais fraca, de Estados Unidos também desacelerando, sem isso impactar a nossa moeda. E aí, se o real deprecia, isso vai impactar os modelos de inflação do mercado e do Banco Central. E tem um terceiro ponto, que é essa necessidade de compra de credibilidade do Banco Central por estar vivendo um momento de sucessão presidencial. Vale lembrar que o Roberto Campos encerra o mandato dele no final desse ano. O presidente Lula indicou o Gabriel Galípolo, o atual diretor de política monetária, para o cargo. Então, essa troca de cadeira talvez esteja vindo junto com uma necessidade de maior credibilidade ex-ante. Então, são três fatores ali super fortes e que implicam, nesse momento, uma necessidade de alta de juros. Se essa alta vai levar Selic de novo para 12%, para 11%, 11,5%, aí só ao longo do tempo a gente vai saber. Até porque vai lembrar, lá fora, também, o ciclo de corte de juros dos Estados Unidos deve acontecer no mesmo dia, dia 18. Então, assim, é super quarta. Então, tem que ver como o real vai reagir. Agora, a gente espera que essa, digamos assim, essa composição de fatores que estão levando a uma reabertura de ciclo de alta de juros, seja uma reabertura de ciclo de alta de juros muito rápida, que aconteça, no máximo, até o início do ano que vem, para poder cortar os juros a partir do segundo semestre do ano que vem. Essa é a nossa leitura. É a leitura que está também na mediana do relatório Focus, por exemplo. Sobe os juros agora para cortar no segundo semestre. Dito isso, isso vai trazer mudanças, como a gente falou, nossas estratégias de alocação. Já falar um pouquinho disso mais para frente, mas eu acho que o mais importante agora é entender que este ciclo de alta de juros ele deve durar pelo menos aí de seis a nove meses para depois a gente ter uma retomada dos cortes de juros, quem sabe ali para o final do ano que vem. É interessante isso, né? Até porque os Estados Unidos, ele está entrando, como você falou, né? É um ciclo de corte de juros. E o Brasil está indo, mas é bom ter essa previsão de seis a nove meses. E aí, dentro desse contexto macroeconômico, Fred, conta para os nossos ouvintes sobre o mercado de crédito. Qual é a sua leitura nesse contexto? Analisando primeiramente para trás, a gente viu um mercado de crédito privado ainda bastante aquecido, sob uma ótica da demanda, mas sob a ótica da oferta talvez um pouco menor. Mas não que isso esteja diretamente também atrelado à taxa de juros. É óbvio que algumas empresas que já compactuam com essa possível alta, como o Álvaro muito bem pontuou, aquelas que têm um balanço um pouco mais frágil já começam a ficar um pouco atrás para tomar uma nova dívida nesse momento, ou ao menos começam a se organizar para criar uma estratégia para qual indexador tomar uma nova dívida, visto que a depender do fluxo de juros que o Copom decidir pode impactar diretamente as despesas financeiras da empresa e, consequentemente, o menor fluxo de caixa, aumenta a alavancagem. Mas ainda o ponto é que a gente ainda vê um mercado primário de dívida bastante aquecido. A gente viu um primeiro semestre extremamente aquecido em termos de novas ofertas. Acho que reflexo também não só de um fluxo reprimido por conta das empresas que precisavam reperfilar suas dívidas, bem como algumas empresas que aceleraram as suas emissões por conta justamente das novas normas do CMN que impossibilitaram essas empresas de tomarem novas dívidas. Então, antes que, de fato, o decreto fosse executado, elas aceleraram, correram para conseguir colocar essas ofertas de pé. Então, a gente viu um boom de emissões muito forte. E agora a gente vê que começa a, ao menos, normalizar. Obviamente, com o mercado ainda muito mais aquecido e de maior volume se compararmos com 2023. É óbvio que... É compreensível, na verdade, que um ciclo de alta nos juros pode causar uma percepção de aversão ao risco dentro do universo de crédito, porque, naturalmente, acaba ficando um maior peso dentro do balanço das empresas. Um passivo maior de despesas com juros, maiores complicações para conseguir tomar novas dívidas, dívidas mais caras que podem justamente comprometer o crédito das empresas, principalmente aquelas mais high yield, que a gente chama, de menor porte. E, consequentemente, deixando o cenário de crédito mais deteriorado como um todo. Mas, assim, de certa forma, se esse ciclo, de fato, se concretizar, como o Álvaro muito bem pontuou, vamos lembrar que o Brasil já vem de um patamar de juros mais elevados. Então, se voltarmos para um patamar mais elevado do que o atual, mas, ainda assim, menor do que aquele que a gente viu, por exemplo, ao final de 2023, pelo menos para as empresas de menor estrutura de capital, mais robustas, mais high grades, que a gente chama, o impacto não deve ser tão gritante. Então, assim, por hora, a gente não vê como algo muito crítico. É óbvio que existem alguns setores da economia que acabam sendo mais impactados do que outros. Acho que o debate pronto, muito claro, é o de varejo. A gente sabe que, em momentos de altas de juros, o setor de varejo acaba sendo mais deteriorado justamente por conta de uma maior complexidade de acesso a novos financiamentos, custos de financiamentos mais caros, que acabam desmotivando justamente tomar novas dívidas para parcelar, por exemplo, eletrônicos, eletrodomésticos, que são bens que, geralmente, têm custo mais elevado. Ao mesmo tempo, uma inflação também um pouco mais alta implica em um repasse também para o preço no consumidor final, que, geralmente, daquelas classes de camadas mais populares sentem com maior sensibilidade esse tipo de aumento e, consequentemente, reduzem o consumo, são apenas um exemplo de um setor que, geralmente, no mínimo, fica sob a tensão quando a gente vê um ciclo de alta nos juros. Mas, de novo, por hora, pelo menos para aquelas empresas de grande porte, inclusive até, se mencionando esse setor de varejo que eu mencionei anteriormente, que é um setor que acaba sendo fortemente impactado em um aumento de ciclo de alta nos juros, para empresas de maior robustez financeira, a gente não enxerga como algo muito crítico no momento. Bom escutar isso e, dentro desse contexto do mercado de crédito, você falou sobre política monetária. Vamos falar sobre alocação, Álvaro. Qual é a sua visão, a sua leitura nesse cenário todo? Como é que ficam as alocações de estratégia de renda fixa? Ótimo. Então, acho que o Fred pontuou tudo muito bem. Acho que essa reabertura de ciclo, ela talvez não seja tão... Por não ser tão extensiva, talvez não tenha um impacto também tão extensivo. Acho que a magnitude, talvez o impacto, vai ser a magnitude do período do ciclo, talvez não do nível do juro, dado que não vai ser uma reabertura muito forte, a priori. Bom, aí o que a gente pensou? Se nossa área de portfolio solutions, isso escoa para o asset strategy, e a partir do asset strategy está ali a nossa visão de renda fixa. A gente vinha trabalhando até o último mês com uma posição subalocada em pós-fixado. Entendendo que um ciclo de manutenção de juros e, posteriormente, algum corte no meio do ano que vem, poderia fazer os índices atrelados à inflação ou pré-fixados andarem um pouco melhor. Bom, vai reabrir um ciclo. Há chances desse ciclo voltar para 12% de CDI. Então, assim, num acumulado 12 meses, você ter um CDI médio do ano que vem de 11,5% ou acima de 11,5% é muita coisa. E se a gente pegar esse CDI médio do ano que vem de 11,5% e retirar o que está no relatório Focus, ou vamos lá, vamos pegar um 3,5% de inflação para final de 26%, que não seja aí uma inflação muito... não seja dentro da meta, mas ainda assim uma inflação relativamente controlada, a gente está falando num CDI real exante de 8%. Então, assim, 8% de juro real sem volatilidade é muita coisa. Então, assim, tem que surfar esse ambiente, esse momento de ciclo de reabertura de política monetária e por isso que a gente saiu de um nível subalocado para o nível neutro, que o nosso nível neutro, tanto nas posições conservadoras, moderadas, sofisticadas, é um nível bastante elevado no nosso modelo estrutural. Em inflação, o que a gente fez? A gente reduziu a nossa exposição em inflação de duration mais curta. Por que isso? Bom, primeiro ponto, dado que esse Banco Central está querendo comprar credibilidade, talvez ele tenha que ser mais duro. Se ele vai ser mais duro, dificilmente a gente vai ver esse juro real fechar, com vencimento mais curto, fechar muito rápido. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a volatilidade de uma NTNB de curto prazo, obviamente que ela é muito maior do que um CDI real, que não tem praticamente volatilidade. Então, eu fico com aquela escolha, eu pego um CDI real de 8% sem volatilidade, ou vou comprar uma NTNB de 6,5% com mais volatilidade? Parece óbvia a escolha. Então, por conta disso, a gente fez a redução da inflação curta para poder financiar esse aumento da exposição em pós-fixado. E inflação de longo prazo, a gente continua sobrealocado, um nível sobrealocado. Entendendo que esse nível estrutural de 6% ou acima de 6% ao ano, nesses vértices mais longos, eles são insustentáveis ao longo do tempo. Eu acho que essa é uma premissa bastante importante. Eu acho que se a gente buscar aqui nos nossos podcasts nos últimos três, quatro meses, provavelmente eu devo ter falado a seguinte frase, olha, não sei como, não sei quando, não sei onde, mas o fiscal, o governo vai ter que anunciar alguma medida mais pragmática do ponto de vista fiscal para passar uma credibilidade melhor para a sociedade, para que o custo do refinanciamento da dívida, até nos vértices mais longos, não seja assim tão elevado. E, de fato, isso aconteceu. Demorou um tempinho, mas aconteceu. O que aconteceu? Ah, o condienciamento das despesas, o anúncio dos bloqueios, pente fino nas despesas públicas, né? A narrativa que alguns trimestres atrás era de mais gasto, agora é uma narrativa de contenção das despesas. Por mais que o orçamento tenha sido enviado com o reajuste no teto da despesa, a gente sabe que tem algumas coisas qualitativas não bacanas, mas a narrativa parece estar mudando. Se essa narrativa está mudando e se o Banco Central está querendo, de fato, comprar a credibilidade agora, o que é positivo, parece que essa composição de um fiscal que está mudando a narrativa, de uma política monetária que está querendo comprar a credibilidade, deveria trazer um output econômico e institucional melhor. Isso deveria fazer taxas de juros longas mais baixas na nossa avaliação. Então, me parece que é o momento onde vai ter uma inversão, uma inclinação negativa da curva de juros, onde o juro curto vai ficar mais alto que o juro longo. No juro real já está acontecendo isso. E dessa forma vocês fizeram essas alocações, essa posição de renda fixa, essas mudanças. E pré-fixado a gente já tinha feito uma redução para o nível neutro, o que a gente viu, então, com muita... Acho que foi um movimento muito assertivo, dado o que aconteceu dessa reabertura do ciclo de alta de juros. Então, acho que isso foi... A gente pegou um timing muito importante. Então, assim, eu acho que a conjuntura geral é de uma carteira claramente mais defensiva, mas que tem, digamos assim, uma pitada, tem uma pimentinha ali no prato, que é essa inflação mais longa. Assim, vamos ficar com mais CDI, vamos trocar o juro real curto por CDI, que é o mais curto e com menos volatilidade? Vamos. Parece isso ser mais assertivo. E aí você tem ali um tempero no prato que, se esse juro longo trouxer, de fato, uma redução estrutural ao longo do tempo por conta desse potencial qualitativo de política econômica um pouco melhor, ou uma narrativa de política econômica um pouco melhor, a gente pode ter um fechamento desse juro longo e as posições de agora se beneficiar em relação a isso. Certo. E aí, isso é muito importante e fundamental para os nossos ouvintes entenderem e saberem como fazer as alocações. Exato. E o Fred, olhando para dentro também desse contexto que vocês falaram do mercado de crédito, dessas alocações, como é que você vê a qualidade de crédito das empresas e como é que isso implica também no Toppix? Teve alguma mudança? Qual é a sua leitura para isso? Bom, acho que no inverso de crédito é onde há risco à oportunidade. Então, por mais que eu tenha mencionado que em algumas empresas, em alguns setores, talvez realmente crie algum tipo de deterioração do cenário de crédito, a gente sabe que justamente uma deterioração pode levar a uma abertura dos spreads de crédito e, consequentemente, um maior potencial de retorno. Aliado isso, a NTNBs, que são os ativos de referência dos ativos especiados de crédito privado, também acompanhando uma certa abertura, a gente vai ter um retorno nominal bastante atrativo. Então, na verdade, essa conjuntura para o universo de renda fixa como um todo, e principalmente para ativos de crédito privado corporativo, que ainda tem aquela isenção de imposto de renda para pessoa física, acaba sendo uma oportunidade bem atrativa. Aí é realmente questão de analisar um pouco caso a caso. No que você mencionou, que tange o Topix, para o mês de setembro, a gente fez algumas mudanças, sim, mas não direcionadas à conjuntura macro. Realmente foi na questão de micro de cada uma das companhias. No caso, nós excluímos do Topix as empresas Minerva e JSL, essas duas, de fato, tendo como principal motivo a elevada demanda pelos papéis, que consequentemente resultou em um fechamento dos prêmios de crédito. Então, simplesmente questão de oferta e demanda. E também retiramos Comerq. No caso de Comerq, também não foi um problema de estresse de crédito. Na verdade, foi exatamente o contrário, como a gente viu justamente a consolidação da empresa por parte da Vibra. Recentemente, que antes já era acionista do grupo, agora se tornou a detentora total da companhia. Como a empresa Vibra é uma empresa de grande porte, o risco de crédito da Comerq como um todo acabou reduzindo, consequentemente isso refletiu nos expérios de crédito e por isso nós achamos que já não tem mais tanta atratividade, por isso retiramos do Topix. Mas basicamente não tem nada a ver com essa mudança de cenário, dessa conjuntura macro que a gente tem visto como o Álvaro muito bem pontuou. Como inclusão, colocamos Mateus Supermercados, que pode ser até um pouco contradizente. Porque é varejo. Porque é justamente uma empresa do setor de varejo e eu mencionei que nesse momento de ciclo de alta pode acabar se torcendo algo mais crítico. No caso de Ferreira, o Speed Power é isso. E eu explico que realmente tem motivo. A gente sabe que no caso de Mateus Supermercados é uma empresa já bem consolidada, é uma empresa líder no Norte e Nordeste dentro do segmento de varejo de alimentos. Ela já vende um histórico de alavancagem muito baixa, para vocês terem uma ideia, na ordem de mais ou menos 0,3 vezes. É uma empresa geradora de caixa. Por mais que tenha uma política, de certa forma, acelerada de expansão e abertura de novas lojas, nunca foi uma política tão agressiva, um passo maior do que a perna, que comprometesse a sua geração de caixa. Então, sempre foi algo dentro do seu escopo e da sua estrutura de capital que fosse condizente com a sua geração de caixa. De modo que a alavancagem e a liquidez como um todo da Mateus Supermercados, do Grupo Mateus, sempre foi um ponto diferenciado, algo muito positivo. E essa, inclusive, a emissão que nós colocamos no Topics, inclusive conta a confiança do Grupo Mateus como um todo, que acaba sendo um alento de segurança a mais. A gente até pode ver e vislumbra um eventual aumento de alavancagem em caso de um imbróglio que está acontecendo junto ao governo que ela teria, talvez, ter que pagar uma despesa extraordinária que, consequentemente, poderia comprometer um pouco mais a geração de caixa, muito alavancagem. Mas se, de fato, isso se consumar, a gente ainda não tem convicção que isso, de fato, vai acontecer, mas, se acontecer, a alavancagem até subiria, mas para patamares ainda controlados, o que é o mais importante, e, portanto, a escolha do papel para o Topics. Basicamente, isso seria justificativo. E o outro papel seria a âmbar energia. O motivo da companhia, da gente ter colocado esse papel dentro do Topics, é justamente única, eu diria, única e exclusivamente como principal motivo os seus acionistas por trás, visto que a companhia pertence ao grupo JIF. Para quem não sabe, o grupo JIF é justamente o mesmo grupo detentor da JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, e essa operação conta com aval do grupo JIF. Então, podemos dizer, de certa forma, que o risco dessa operação acaba sendo justamente JIF, e, consequentemente, a gente tem um conforto maior na operação em relação ao nível de prêmio que tem oferecido no mercado secundário, e acaba sendo bastante interessante de novo. Imaginando que, se estressarmos o case até uma situação de, vamos dizer assim, complicações de crédito, a gente contaria justamente com essa garantia que é o aval da JIF, e isso acaba sendo um conforto a mais. Por conta justamente dessa opção, dessa arbitragem que a gente vê de ser um risco do JIF, achamos que seria pertinente a colocação do Topics. Perfeito, muito bom. Muito bom essas análises. Acho que trouxemos aqui tudo do mês, desse final de agosto e início de setembro. Foi um mês bastante volátil. Acho que é super importante ficar bastante atento ao que a gente acabou de falar, porque esse movimento de potencial reabertura de ciclo aqui, com cortes lá fora, tem uma eleição americana no meio, uma eleição municipal também bastante agitada, preso de commodities desempenhando de uma forma muito fraca por conta desse ambiente de recessão US, ou potencial recessão US, para melhor dizer. Assim, tem tanto assunto para falar que acho que é fundamental acompanhar o que a gente está falando aqui. E, de novo, do ponto de vista de alocação, pegar posições, de novo, mais pós-fixadas do que se tinha antes, um pouco mais de high grade do que high yield aí no crédito privado, como o Fred comentou. Porque, de novo, acho que as taxas continuarão super atrativas para a renda fixa. E eu acho que essa reabertura de ciclo no fim do dia vai nos dar até mais importância aqui do nosso papo, porque vai ser, com certeza, cada vez mais importante para o investidor entender como alocar em renda fixa nesse ambiente. Então, muito bacana. E vamos para o próximo mês. Vamos para o próximo mês. Vão ter bastantes indicadores, informações e mais novidades. Valeu, Carol. Valeu, Fred. Obrigado. Obrigado, Carol. Valeu, Álvaro. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.